Música Eles desapareceram sem deixar vestígios. Para a família, ficam as fotos, as lembranças e a angústia da procura. Meu filho chama-se Michelangelo, ele desapareceu aos 4 anos e meio. Foi um dia de sábado, por volta do... depois do almoço, ele saiu e não encontrei mais ele. Meu filho tinha 24 anos e à noite, por volta de meia-noite, foi um amigo lá com um carro e convidou para entrar no carro, eles tinham combinado algum encontro, alguma coisa. E aí ele saiu e nunca mais voltou. Eu liguei para ele na segunda-feira, ele disse assim que... Ele disse assim, ah mãe, está acabando a bateria do meu celular, depois eu te ligo. E desse dia em diante, ele saiu para ir para a faculdade e não voltou mais. Ele fez várias cirurgias e ele... daí começou a perder a memória até que perdeu totalmente. Ele já não saía sozinho, mas ele conseguiu, né, por um descuido de alguém, né, 5 horas da manhã, ele foi... ele saiu, ele foi visto por uma pessoa conhecida nossa na rua. E depois disso, nós nunca mais tivemos nenhuma notícia, nada dele. O nome dele é Wesley Lopes, tem 25 anos. Ele mora na cidade de Araquari, no norte do estado. E ele foi abordado por uma viatura da polícia na noite do dia 27 da madrugada, na meia-noite, pelas... o que as testemunhas dizem. E desde então, ele está desaparecido. Ele é deficiente mental e ele tem dificuldade na fala, deficiência na fala também. As irmãs falaram que ela... enquanto ela estava se arrumando, parecia que tinha alguém esperando por ela, só que elas não foram ver quem era. E esse alguém, a gente não sabe até hoje quem era, se era amiga, se era um amigo, quem foi. Dali ela não voltou mais. Quem ouve os depoimentos fica com o mesmo sentimento de impotência da família, a quem só resta procurar sem pistas ou esperar por alguma notícia. Uma espera que pode durar quase uma vida inteira. Parece que foi em 1980, 81, por aí, que ela saiu de casa. Estou com muita saudade e não sei o que fazer, já corri tudo. No começo eu corri tudo, não tive resposta. Agora tenho fé que Deus vai me ajudar e vai dar tudo certo. Ela pode aparecer. A mãe está em depressão, não come, não dorme, fica na rua esperando ele a madrugada toda, vê ele vindo, olha para frente e chama todo mundo. O Wesley está chegando, o Wesley está chegando. E de repente, nada. Eu sou prima dele e eu estou destruída porque é muito triste um pai, a gente olhar para o pai e o pai não saber o que fazer. Em todo o Brasil, são registrados 200 mil desaparecimentos de pessoas por ano. 40 mil são crianças e adolescentes. Só em Santa Catarina, todos os anos, aproximadamente 3 mil pessoas desaparecem. As estatísticas assustam. Tanto que a Polícia Militar criou o programa SOS Desaparecidos, que atua em conjunto com uma organização não governamental, criada para divulgar fotos e buscar informações sobre as vítimas de desaparecimento. Desde dezembro de 2013, a Polícia conta com a parceria da Assembleia Legislativa. O Parlamento catarinense divulga o programa por meio de uma campanha institucional. Passamos a conhecer um pouco mais como funciona toda essa estrutura e nos assustamos quando descobrimos os números elevados de casos de desaparecimentos em Santa Catarina e no Brasil. Entendemos que a Assembleia não poderia ficar omissa a esse problema e desenvolvemos e empreendemos várias ações em conjunto com toda essa estrutura que já trabalha essa questão. Empreendemos em parceria com os veículos de comunicação uma ampla campanha. Se nós analisarmos que Santa Catarina tem 108 municípios com menos de 5 mil habitantes, daria para afirmar que desaparece a cada ano praticamente um desses 108 municípios que tem menos de 5 mil habitantes. Então, é um problema sério, grave que está aí. O tráfico de pessoas já representa, já ostenta a segunda maior indústria criminosa no mundo. A primeira é a indústria do tráfico de armas, a segunda já é a indústria do tráfico de pessoas. Então, veja que é um problema sério que nós temos que atacar e a Assembleia está fazendo a sua parte juntamente com essas outras instituições. O deputado Juarez Ponticelli é autor de uma lei recém-aprovada que determina a implantação de um sistema biométrico para a identificação neonatal em Santa Catarina, que pode ajudar na solução de casos antigos e beneficiar muitas gerações. A proposta é vincular as impressões digitais das mãos e dos pés dos recém-nascidos às das mães deles. Hospitais e maternidades públicos e privados devem operacionalizar o sistema, que consiste em um banco de dados civil centralizado no órgão estadual competente. Para a minha alegria, os demais 39 deputados apreciaram com muita rapidez e permitiram que a lei fosse aprovada no período em que exerci o honroso cargo de governador do Estado e pude sancionar a lei da biometria. Nós somos um dos poucos Estados que tem essa lei. Estamos agora no processo de implementação dela para que todas as crianças tenham a coleta da impressão digital logo após o nascimento. Isso vai dar mais segurança para a família, vai evitar troca em maternidades e no caso de tráfico de pessoas com esse banco de dados, com essa identificação, desde o nascimento da criança nós vamos ter mais facilidade para identificá-la e eventualmente encontrá-la num caso de desaparecimento. Desde a criação do programa SOS Desaparecidos, em outubro de 2012, já foram localizadas quase 100 pessoas. O objetivo é envolver toda a sociedade na divulgação dos casos de desaparecimento e promover a integração dos bancos de dados, de órgãos de segurança pública, hospitais, Instituto Geral de Perícias, Ministério da Justiça e outras instituições. O maior inimigo é a indiferença. Por isso, a Assembleia Legislativa aderiu à campanha, uma forma de dar mais visibilidade à causa dos familiares das vítimas. A experiência de Santa Catarina na busca por desaparecidos é referência nacional. Aqui, há uma coordenadoria específica para esse tipo de ocorrência e as polícias militar e civil estão integradas nas buscas. Quem quiser colaborar pode acessar o site do programa mantido pela Polícia Militar e compartilhar informações pelas redes sociais. Nunca na história de Santa Catarina tivemos tantas ações de referência voltadas ao problema do desaparecimento. Essas famílias desesperadas que todos os dias buscam por um auxílio das entidades públicas, dos órgãos públicos e essa Casa Legislativa vem dando uma resposta maravilhosa, não só na questão da divulgação, fazendo ações, ajudando com a questão de divulgação, panfletos, de uma forma geral, dando um assessoramento muito grande para o programa SOS Desaparecidos e para o GAFAD, Grupo de Apoio aos Familiares de Desaparecidos. Essas famílias agradecem e nós também agradecemos o apoio de toda essa Casa Legislativa em prol dessa causa tão nobre que é o desaparecimento. Este ano, o programa ganhou um forte aliado. A Igreja Católica escolheu como tema da campanha da fraternidade o tráfico humano. De acordo com a polícia, este é um dos principais motivos dos desaparecimentos. As mulheres são traficadas para prostituição e trabalho escravo e os homens para comércio de órgãos. Esses aliciadores chegam até essas pessoas e fazem propostas enganosas. O que mais me preocupa ainda nisso tudo é a forma como essa organização criminosa atua, que é de uma forma silenciosa, de uma forma muito arquitetada, de uma forma muito articulada e que as pessoas que estão muito próximas não são capazes de perceberem, inclusive o governo, que lamentavelmente não dá conta dessa tragédia. Muito triste. Essa dúvida de onde está, o que fizeram, onde colocaram, está comendo, está dormindo, está bebendo, está com frio. A minha esperança de acordar e um dia de ter ela na minha casa, eu nunca perdi. Porque eu sei que a minha filha me ama e eu também amo ela muito. Quem ama alguém desaparecido, nunca para de procurar.